Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando, nasce Jesus, é a nossa luz, raia o dia da salvação, triunfante vem, reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem, nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos. Vamos receber com palmas o nosso coral Vozes Quadrangular. Que o Natal é tente, que ninguém é tente, que no mundo é sempre amor. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, não é enorme assim, eu vou crer. Se o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Bom Natal, feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal.